Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Só tenho a agradecer a todos pelo apoio, likes, comentários E hoje estamos numa edição especial, uma edição do quadro Coleções Que é a 99, 99 pra chegar a 100, rapaziada Falta um vídeo pro centenário E esse vídeo do centenário desde já, já tô falando aqui E Eric, vou te entregar, hein? Esse vídeo do centenário está convocado, intimado para o Eric fazer É, rapaziada, vamos ver o que o Eric vai preparar de especial Pra esse vídeo aqui do centenário Galera, próximo vídeo, sem ser esse, vai ser 100 vídeos do quadro Coleções Olha só que legal, hein? Parabéns a todos os participantes Desde o começo, até a minha esposa participou desse quadro, hein? Gente, muito legal Tá no começo dos vídeos, eu não sei se é o terceiro ou o quarto vídeo Que ela tá participando aí, muito legal Tem na playlist, né? Porque, ô Leandro, como é que eu vou achar esse vídeo? Rapaz, procura na playlist, vai tá lá Quadro Coleções Participação do quadro Coleções, acho que é isso Olha lá na playlist, se quiser maratonar, rapaz, você vai ter trabalho, hein? Vai ter quase 100 vídeos aí pra você assistir É vídeo! É vídeo! Mas agradeço a todos, obrigado por todo o apoio, o carinho E assim, muito especial de ver, né? Poder contemplar a coleção de vocês Né? Esse quadro é um quadro muito especial do nosso canal Porque não é só eu que mostro a minha coleção Vocês participam também, né? Vocês estão integrados à comunidade, verdadeiramente ao nosso canal Participando desse quadro, mostrando a coleção de vocês Tem muita gente que fala, como é que participa? Eu explico, falo Galera, é só enviar As redes sociais estão abaixo, na descrição do vídeo A nossa página Pra qual você pode postar a sua coleção, suas miniaturas No Facebook O nosso Facebook tá aí Instagram O pessoal manda normalmente pelo Facebook Que é muito mais fácil e prático É só mandar no mensage lá pra nós Na mensagem Então, galera Tá tudo aí Basta mandar Pra nós estarmos conhecendo a coleção de vocês O Pedro Olha, fala Pedro O João É, João Pedro, né? O João tem participado aí Lá de Fortaleza Muito legal a coleção dele Só soltou aguardando, hein, João? Sua próxima participação aí Mostrando seus aviões Galera, aí tem uma coleção fantástica de avião Estamos aguardando Estamos aguardando E obrigado a todos Vocês têm notado aí Nós mudamos, tá? Agora eu vou postar todo domingo A partir das 17h30 Se vocês gostarem desse horário E de ser um domingo Que eu acho que domingo é um... Como é que eu posso falar? É um momento que a galera tá mais tranquila, né? Já tá caminhando pra segunda-feira Então ela quer assistir algo diferente Então vamos fazer esse teste aí Deixando... Nossa, tá cansando o meu braço Pera aí, galera Vamos estar deixando aí Pra vocês No domingo Vamos ver se for melhor no domingo E a gente continua Senão a gente depois volta pro sábado Não tem problema nenhum Sem miséria Espero que vocês tenham gostado aí Desse novo horário, né? De ser no domingo E aí o nosso vídeo vai estar puxando aí Pra terça, quarta-feira Se tiver algum vídeo especial A gente joga já na segunda também Aí vai ter dois dias seguidos, né? Domingo e segunda Pra vídeos aí de encontro e tal Normalmente a gente adianta um pouquinho Porque a gente sabe que a galera Fica ansiosa pra assistir, né? Mas normalmente vai ser domingo Terça Quarta não Quinta sim E aí passa Sexta e sábado não E domingão Vídeo! É, rapaziada É isso aí, pessoal Obrigado a todos E ficam com Deus Até o próximo vídeo Curte aí Esse vídeo com o Cássio Lá de Ribeirão Abraço! Fui! Fiquem com o vídeo! Fala galera do canal Minis.car Nosso amigo Leandro Eu, Cássio, aqui de Ribeirão Preto Mais uma vez aí Com Uma miniatura que eu adquiri Há poucos dias E queria estar mostrando aí pra vocês É... Este é o Fiat 126 Um carro que Eu acho que não foi Ele não veio aqui pro Brasil Se eu não me engano Ele Ficou lá pro lado de Da Itália, né? É... Com a empresa A Fiat Ela é Ela é italiana, né? Lá na cidade de Turino Então Eu... Pelo Que eu andei Pesquisando É... Este carro Ele foi produzido E feito lá É... Me parece que ele ficou no lugar Do Fiat 500, né? E... Depois dele Veio aquele Fiat Panda E queria estar aqui mostrando Aqui uma Miniatura dele Abertura Das duas portas A escala dele Eu não sei Qual que é Mas é um Uma réplica bem Bem bonita Não dá pra ver muito Lá dentro do Painel Mas Dá pra ver bem pouco Tem um câmbio Tem uns pedais Um leve Painel Bem simples Uns detalhes Aqui fora Aqui no Pequenininho Aqui, ó 126 EL Pelo que eu tava vendo O motor Diz que Era atrás Dá pra ver Mais ou menos Ele tá um pouco Meio sujo Ele dá uma limpada Nele É... E um detalhe Curioso É que na época É... Só tinha retrovisor Desse lado Do motorista Do lado Do passageiro Na época É... Ele não era Permitido Não que não era Permitido Mas É... Não era Obrigatório Sair de fábrica O retrovisor Do lado direito Né? É... Essa informação Eu tive Do... Do dono da loja Né? Na onde que eu comprei E... E... E aí A gente conversando Tudo Aí ele pegou e falou Isso daí Aí ele até falou Falei, ó Isso aqui não é... O fato de ele Ele tá com um retrovisor É... Não é defeito não É porque Na época Era assim mesmo Como era um carro Da década de 70 Se eu não me engano Então ele Ficou Ele veio assim Interessante Né? Ó Tem um Pequeno detalhes Aqui do Do retrovisor Retrovisor não Do Para-brisa Logotipo da Fit Aqui na frente Bem bacana Ele com a porta Fechada Muito chique Mesmo E tem... E caso Alguém for Achar Para comprar Um miniatura Dessa Tem de outras cores Também Né? Se eu não me engano Acho que tem Três, quatro Cores Diferente Eu optei mais Pela branca Por questão De... Dos detalhes Né? Mostra mais Achei bem bonito E é isso aí Pessoal Um abraço Um abraço Aí pros demais Que estão Se inscrevendo Aqueles que Compartilha Com o vídeo Também Um abraço A todos aí Fiquem com Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto